Acho que impactou várias áreas da sociedade, eu diria talvez que sou mais sensível às relações sociais e portanto acho que houve um grande impacto daquilo que foi a entrada, no fundo a transição entre uma sociedade que não tinha muitos ou não tinha nenhums e começou a ter progressivamente um conjunto de novas tecnologias e meios digitais à sua disposição, até que passou a ter uma utilização quase massificada e acho que houve uma série de impactos a vários níveis da sociedade, desde impactos laborais, impactos, enfim, admito também noutras áreas, tipo industriais, etc, mas aqueles a que eu talvez seja mais sensível seja os impactos sociais, porque no fundo as novas tecnologias e os meios digitais sobretudo transformaram e muito aquilo que são as nossas relações interpessoais entre as pessoas, entre os grupos, entre as próprias comunidades e acabaram por transformar um bocadinho aquilo que é a sociedade que eu e tu conhecíamos de antigamente sem redes sociais, sem meios digitais, sem, enfim, Wikipédias da Vida e afins e aquilo que é hoje e a forma como nós hoje lidamos com o mundo e como interagimos uns com os outros é claro que foi claramente moldada muito pelos meios digitais e cada vez há de ser mais, certamente. Portanto, eu sou um bocadinho mais sensível às questões sociais. Também é isso que dou em cibercultura, que é no fundo esse entendimento daquilo que são as relações interpessoais e as relações societais num ciberespaço, que é este espaço que existe entre os meios tecnológicos e a sociedade e, portanto, no fundo sou um bocadinho mais sensível às questões sociais que emanam desta transformação digital. Eu diria que não seria tanto a curva da utilização que não está a acompanhar a evolução. Claramente a evolução é sempre mais rápida, portanto, a introdução de novas tecnologias ou de nuances naquilo que já utilizamos, isso há de ser sempre mais rápido do que a própria adaptação da sociedade às tecnologias. Não diria que a curva da utilização esteja a ser tão mais lenta assim. Eu acho, enfim, no fundo a utilização, no caso português, por exemplo, a utilização dos meios digitais é muito elevada, a taxa de utilização de meios digitais. E, portanto, não se coloca tanto a questão na utilização. Eu diria que aquilo que é mais lento é precisamente a questão do awareness, que estavas a dizer. Portanto, da literacia associada à utilização, que não é a mesma coisa. Portanto, utilizar a internet, utilizar um computador, utilizar um smartphone, utilizar, sei lá, um jogo online é uma coisa, entender, compreender o impacto, perceber os riscos e as oportunidades, enfim, conseguir olhar para aquilo com uma perspectiva crítica, aí sim, essa curva é muito lenta. E é tão mais lenta quanto, enfim, há vários fatores que podem explicar isto, mas é tão mais lenta quanto, normalmente, as pessoas se deslumbram com esta questão da facilidade que os meios digitais nos trazem. Porque, honestamente, e eu vivi numa era em que não havia computadores, internet, etc., e, de facto, tenho que admitir que a vida é mais facilitada com todos estes recursos digitais que temos ao nosso desporto. Agora, toda a gente viaja se é precisar de abrir um mapa quilométrico cheio de papel que ocupava todo o assento do pendura para conseguir chegar a qualquer lado, não é? Entre muitas outras ferramentas e recursos que os meios digitais nos dão e que facilitam a nossa vida. Olhar para estes recursos e para estas novas tecnologias com uma perspectiva crítica, aí é que é o do uso de eleição. E acho que essa é que é a parte que, normalmente, não evolui com a mesma tendência progressiva da evolução das próprias tecnologias em si. Portanto, é muito fácil que nos cheguem novas tecnologias, é muito fácil, elas estão, a priori, muito desenhadas para que sejam user-friendly, para que sejam muito fáceis de perceber, de entender, de utilizar por parte das pessoas, dos utilizadores. Mas ter uma perspectiva crítica, já são outros 500, e isso já inclui, envolve questões de, enfim, de literacia, de acesso ao conhecimento, aliás, de acesso à informação e de transformação dessa informação em conhecimento, são duas coisas diferentes, portanto, aceder ao conhecimento é uma coisa, transformá-lo e aceder à informação é uma coisa, transformar isso em conhecimento e a outra completamente diferente, e aí sim é que temos tendências discrepantes, e, a meu ver, um bocadinho preocupantes, em alguns casos, porque, de facto, nós temos em Portugal uma taxa de utilização com uma expressão enorme, é inclusive a superior à taxa europeia, porque eu estive a ver os dados no início, quando estive a preparar a carreira de cibercultura para este ano, estive a ver os dados de 2021, do início de 2021, e é, enfim, uma taxa de utilização enorme, na ordem de mais de 90% da sociedade portuguesa tem acesso a meios tecnológicos e utiliza em meios digitais, se formos tentar perceber quantas destas pessoas é que conseguem compreender efetivamente o que é que isto significa na vida delas, tenho muitas dúvidas que seja uma taxa próxima disto, não é, de certeza. Sim, acho que, inclusive, a pandemia veio trazer muitas outras questões que vão além da questão da, enfim, da utilização, não é, dos competências de utilização. De facto, as pessoas ganharam essas competências, algumas, nem todas, como é óbvio, sobretudo aquelas que se viram forçadas a migrar para o famoso teletrabalho, enfim, que não dominavam na altura, sei lá, estou a lembrar-me, por exemplo, toda a comunidade de professores que nunca na vida tinha dado uma aula online e que, de repente, é forçada a passar de um contexto em que estão na sala com 30 minutos, para estarem num Zoom ou num Teams com 30 minutos online e que nenhum deles, de certeza, teve formação específica para isto, enfim, adaptação de programas curriculares, etc. Foi tudo muito, dizer, um bocado à boa maneira portuguesa que nós temos todo esse, enfim, todo esse helando de conseguirmos desenrascar-nos em qualquer circunstância e, é verdade, desenrascar-nos bem dentro daquilo que foram as circunstâncias e as possibilidades e, de facto, as pessoas ganharam algumas capacidades e competências de utilização com a pandemia, não todas, há algumas. Depois a pandemia vai também trazer um conjunto de outras coisas, sobretudo de alguns contextos de sociabilidade que antes não existiam, quer dizer, nós de repente, para já, que é uma coisa que eu sempre achei errado no âmbito da pandemia, que foi falar em isolamento social. Ninguém esteve isolado socialmente, nós estivemos em isolamento físico, ponto. E não estivemos em isolamento social precisamente porque temos meios digitais. Porque se a pandemia tivesse acontecido, como há um século atrás, houve uma ou outra pandemia, e se tivéssemos tido exatamente as mesmas circunstâncias que tínhamos há 100 anos quando houve a pandemia da chamada gripe espanhola, ou, enfim, daquela gripe que houve na altura a seguir à Primeira Guerra Mundial, a verdade é que aí sim seria um isolamento social. Nós não estivemos em isolamento social, nós estivemos em isolamento físico, alguns de nós, uns mais do que outros, mas o isolamento social não se verificou a partir do momento em que, de repente, emanaram um conjunto de plataformas digitais que permitiam a comunicação entre pessoas, interpessoal, não é? E que são até mais do que aquelas que existiam antes, quer dizer, o Zoom é um exemplo que é maioritariamente utilizado para questões mais profissionais, mas, quer dizer, surgiram aplicações como daquelas que tinham jogos para a família, em que as pessoas podiam fazer jogos online, nem me lembro do nome dela, mas cheguei a instalar para jogar para a minha sobrinha. Quer dizer, surgiram novas funcionalidades no âmbito do WhatsApp, surgiram, enfim, o Telegram começou a expandir-se também nesta altura e, portanto, no fundo, a pandemia, para além das competências, das skills digitais que nos trouxe a muitos de nós e que melhorou, em alguns casos, a muitos de nós, o que também fez foi com que nós pudéssemos, de alguma forma, reinventar todas estas relações sociais que antes tínhamos, sei lá, como telefonema e depois íamos à mesa do café e estávamos um bocado e socializávamos e estava tudo bem, ou à mesa do jantar, etc. E, de repente, reinventámos toda esta sociabilização através dos meios digitais e eu acho que essa, além das questões das competências, isso foi aquilo que a pandemia nos trouxe de mais evidente, foi esta possibilidade de, primeiro, conseguirmos dar a volta à questão do isolamento social através dos meios digitais, conseguirmos estar na mesma contactáveis, conectados uns com os outros e, ainda assim, conseguirmos até criar novas comunidades virtuais, estar mais presentes. Obviamente que isto pode ter um reverso, que ainda não é visível agora, e se calhar só se vai ver daqui a alguns anos, que é o impacto que isto vai trazer às nossas relações sociais e no real, portanto, na nossa vida real, e que se calhar só vamos ver daqui a alguns anos, mas é bem possível que isto tenha impactado de uma forma que transforme totalmente as relações sociais daqui para frente e que as pessoas passem, por exemplo, a comunicar muito mais e a estar muito mais à vontade num contexto digital, que promove muitas outras coisas, do que propriamente expor-se num contexto real em que vamos, sei lá, ao café, ao bar, falamos com as pessoas, como fazíamos antes, e que agora já, claro, não tanto por causa da questão do medo do vírus e etc, mas porque se ganharam hábitos diferentes e isso pode vir a trazer, enfim, impactos sociais naquilo que são as relações interpessoais, que se calhar só viveremos daqui a alguns anos. Eu espero que não, eu sou muito fã do real, apesar de, eu não sou nada aquela pessoa, há várias perspetivas nesta coisa dos meios digitais, há sempre aquela perspetiva que isto é uma maravilha e todos muito deslumbrados e que isto é o unicórnio e o cor-de-rosa e afins, e depois há aquela perspetiva extremamente negra de que é uma coisa terrível, um demónio que veio infernizar as nossas vidas. Eu gosto sempre de ficar no meio termo, acho que no meio é que está a vir tudo, e acho que a tecnologia traz-nos coisas muito boas, mas também nos traz alguns riscos, é preciso estarmos atentos. E um desses riscos é precisamente este, não diria isolamento social, mas se calhar alguma perda de competências de sociabilização em termos reais, naquilo que é a vida real. E, enfim, pode vir a notar-se isto daqui a alguns anos, sim. Embora já comeces a ver algum tipo de adaptação, por exemplo, ainda é muito lento e não é algo que, enfim, que eu diria que vai estar completamente, que eu diria que vai ter transitado já completamente, mas tu, por exemplo, já consegues começar a ver uma RTP Play que disponibiliza conteúdos on demand. Portanto, isso já, por si só, é uma adaptação a estes novos meios. Ou seja, é a RTP a pensar que o seu público não é só aquele que liga à televisão às oito da noite para ver o telejornal, ou às duas da tarde para ver o programa da tarde, não sei qual é que é, mas são pessoas que, se calhar, podem ver televisão, podem ver a RTP Play, no caso, em qualquer hora, em qualquer lugar, a qualquer dia, mas conseguem consumir conteúdos da própria televisão também, portanto, do canal em si. E o exemplo máximo disso é a HBO, que era um canal normal, não é? Portanto, daqueles que nós víamos em direto e que estava numa lista de canais a cabo e hoje em dia tem, e hoje em dia é um TV streaming e on demand e, portanto, acabou por ser um exemplo de adaptação a estes novos, enfim, estes novos ecossistemas mediáticos que temos neste momento. Eu diria que num futuro relativamente próximo, todos os canais, ou pelo menos todos aqueles que tiverem a possibilidade de fazer, estarão a passar também para esta, a fazer esta transição e a ter, não só porque, repara, ter uma programação em que alguém escolhe tudo por nós, em que nós só nos sentamos no sofá e ligamos e ficamos num botão no comando, extremamente confortável para muita gente. E essa eu acho que não vai acabar assim tão depressa, mas... Exato, agora acho que é uma seguradoria. Mas essa eu acho que não vai acabar tão depressa, até porque é confortável. É confortável chegar a casa, ligar, ficar num botão, sentar-te no sofá, queres despejar a cabeça e simplesmente ter ali alguém a falar e a dizer qualquer coisa. E nem sequer preocupaste com o quê? Não sei tu, mas eu cada vez que vou à Netflix, demoro mais tempo para escolher o que é que quero do que propriamente haver a porcaria da série que demora 20 minutos. E às vezes dou para mim puxar aquela coisa até ao momento em que diz, porque viu este título de Netflix, recomenda-lhe este, dizia, ok, é mesmo isto que eu quero, eu não quero... Ou seja, há momentos, obviamente que depois há outros momentos em que todos queremos ter a possibilidade de escolha, ter a possibilidade de aceder a conteúdos que de outra forma talvez não tivéssemos, mas há momentos em que a tal curadoria que a televisão nos faz, ou que nos fazia muito e que continua ainda a fazer, é muito confortável. E portanto eu acho que essa não vai terminar tão depressa, até porque temos uma sociedade relativamente envelhecida e que está habituada à televisão desse tempo, não é? E com esses formatos, e essa vai continuar a consumir essa televisão também, pode consumir também a outra, mas está muito habituada a consumir aquela televisão mais, do ponto de vista mais tradicional, com os diretos, no máximo puxar aquela coisa para trás, como agora se pode fazer com as vozes. e pode consumir um novo formato, mas ainda assim eu acho que a transição se vai fazer e que num futuro muito próximo a grande maioria dos canais televisivos vai ter as duas opções, portanto a opção de televisão em direto e a opção de televisão on-demanding, em que consegue dessa forma, por que é claro, chegar a audiências que se só tivesse a televisão em direto, não chegaria, não é? Portanto, sobretudo os miúdos mais novos que de facto não vêem televisão, de todo. Vem a YouTube, Netflix e pronto. Acho que... é um bocadinho... é um bocadinho ingrato, até porque eu tenho imensos amigos e colegas jornalistas, mas honestamente acho que se tem perdido um bocadinho. E acho que se tem perdido um bocadinho a qualidade, precisamente por causa da questão da adaptação. Porque, repara, tu quando tens um formato para fazer as coisas e esse formato é validado, enfim, tens um bocadinho biológico para te baseares, tens uma série de princípios éticos que norteiam o jornalismo e que estão cimentados até antes de chegar a este novo ecossistema, portanto, nós conseguíamos à partida distinguir aqueles que eram os bons meios de comunicação, aqueles que nos apresentavam informação de uma forma isenta ou pelo menos muito próxima da isenção, etc. E hoje em dia o que acontece é que, lá está, a evolução da tecnologia, dos meios digitais é tão rápida que estes meios de comunicação tradicionais, para se adaptarem têm que ser igualmente rápidos, porque senão, enfim, ficam pelo caminho. Lamentavelmente é assim. E às vezes nesta ânsia de conseguirem estar presentes, de conseguirem ter conteúdos novos constantemente, consistentemente, conteúdos que sejam abertos, que levem ao clique, porque é depois isso que traz todo o retorno, não é? E isto é relevante também. Conteúdos que levem ao clique, conteúdos que chamem a atenção, conteúdos que gerem o envolvimento do público, porque depois também é isso que todas as lógicas comerciais que gerem a internet é nelas que estão focadas, não é? Portanto, é no envolvimento e na interação com o público. E, portanto, esta ânsia, sim, leva a situações em que a adaptação nem sempre se faz da melhor maneira. E depois, eu, no início, estava-te a dizer que levei ali os primeiros anos da minha carreira, andei a experimentar a precariedade. Esta precariedade do jornalismo é uma coisa que eu, olhando, acho que não melhorou, assim, muito. E já lá vão uns anos largos. Não me parece que tenha melhorado muito do ponto de vista das condições. Aí, depois, é uma questão de, quer dizer, tudo isto somado, temos muito poucas condições laborais para jornalistas. As redações funcionam, essencialmente, não todas, obviamente, mas com muita mão de obras de estagiários. Com todo o respeito, eu fui estagiária durante muito tempo, até mais do que aquilo que deveria. Com todo o respeito, ainda não ganharam a experiência da tarimba. Não conseguem, se calhar, ter a destreza mental e intelectual para conseguir distinçar as questões de antológicas e aplicá-las de uma forma imediata que a experiência te traz, enquanto jornalista. E, portanto, se tu tens redações pujadas de estagiários, com poucos jornalistas, com pouco tempo, para conseguir rever e, de alguma forma, dar um cunho mais profissionalizante a estes conteúdos promovidos e escritos e desenvolvidos por estas pessoas com menos experiência. Depois tens a ânsia de conseguir, de certeza, absoluta, não estou numa redação já há muito tempo, mas de certeza que há imensa pressão editorial para publicar, 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 gerar comentários, gerar clickbait, quantas vezes é que a notícia foi aberta, quantos comentários é que teve a notícia, é a notícia mais comentada, é a notícia assim, é a notícia assim. Ou seja, admito que haja toda esta pressão por parte, não só também da questão editorial, ainda tens toda a pressão, depois tens toda uma pressão daqueles que, nos vou transmitir, estava a falar com um amigo meu, que trabalha as questões éticas do jornalismo e afins, e perguntei-lhe se havia estudos sobre isto. Eu dediquei-me uma tarde a ler caixas de comentários do público e pensei, se eu fosse jornalista, eu estaria doente, porque esta gente destila veneno. É natural que depois acabe por gerar alguma perda de qualidade naquilo que é o jornalismo e naquilo que é o jornalismo que nós estávamos habituados, que era feito talvez com mais tempo, com menos, enfim, mais baseado nas questões ideológicas e éticas, e que estas urgências todas do clickbait, do imediatismo, do etc, etc, se calhar não deixam tempo para colocar, eu não acho que a culpa seja dos jornalistas, não coloco a culpa exclusivamente também nos maios, acho que é todo um sistema que está a contribuir para isto, invariavelmente, quem perde é o público, porque o povo na sua alta sabedoria diz que, parece aí bem, não faz ninguém. E estas coisas dos ditados populares muitas vezes têm verdade por trás, e a verdade também é esta, eu não acho que a culpa seja dos jornalistas, nem de perto nem de longe, lá está, era um pouco aquilo que dizias, acho que existe uma instrumentalização dos jornalistas para servir este sistema muito baseado naquilo que é o imediatismo, a pressa, a correria, o clickbait, e tudo isto leva, invariavelmente, a uma perda de qualidade no próprio jornalismo. É um sistema, eu acho que isto também deriva muito daquilo que é a tal adaptação, talvez daqui há uns tempos, talvez quando todo este novo ecossistema já estiver muito integrado, já estiver muito, quando as pessoas já estiverem adaptadas em termos profissionais a lidar com isto, talvez nessa altura se possa respirar um bocadinho mais e recuperar alguma da qualidade que foi perdendo. Acho que nós temos que olhar para a realidade portuguesa é um bocadinho diferente da realidade dos Estados Unidos. Por exemplo, nos Estados Unidos os meios de comunicação são abertamente para um determinado partido ou para outro partido, ou pelo menos para uma linha política e para outra. Aqui é um bocadinho mais camuflado, a gente sabe, mas não é uma coisa abertamente plasmada nos meios de comunicação. E portanto, logo aí é diferente lá. Enfim, são alternativas, eu até acho que do ponto de vista do público é mais honesto que seja aberto, porque assim toda a gente fica a saber o que é que vai. Mas, do ponto de vista da questão da isenção e da objetividade, eu sempre aprendi que a objetividade era um mito. Sempre aprendi que todos somos seres sociais e tudo aquilo que é a nossa narrativa é uma construção da nossa visão em relação a um determinado acontecimento. O que podemos é tentar ser isentos ao máximo. Portanto, no fundo, dar voz igualmente às duas partes, tentar apresentar os fatos com as mais variadas visões. Isto é possível, a objetividade é um bocadinho mais inatingível. mas esta coisa que dizes de duas realidades, duas narrativas que apresentam duas realidades diametralmente opostas e que nem parecem que estão a falar da mesma coisa, também em muitos casos acaba por ser um produto e uma causa daquilo que é a chamada polarização dos meios digitais. Portanto, no fundo, o que nós assistimos ultimamente, e os meios digitais, particularmente as redes sociais, mas não só, têm vindo a polarizar muito mais a sociedade. Portanto, há, enfim, aquilo que antes víamos como pessoas mais, que estavam um bocadinho mais no centro, mais equilibradas, abertas a ouvir ambas as opiniões, hoje em dia tens pessoas muito mais nos extremos e muito mais polarizadas, com opiniões muito mais fixas em cada uma das pontas e muito menos dispostas e disponíveis a ouvir o contraditório. E isto é, per se, um fenómeno potenciado pelos meios digitais, que depois acaba também por se refletir nos meios tradicionais e, por exemplo, o exemplo que estavas a dar da CNN e da Fox é um exemplo desses, que lá estavam atrás das audiências, do clickbait, etc. E, portanto, dão aquilo que eles querem, que no fundo é mais sustentável para as audiências daquele determinado canal, mas, no fundo, também acaba por ser uma causa, porque acaba por também condicionar e contribuir ainda mais para essa polarização que se assiste hoje. E, obviamente, que esta polarização não vem do nada. Enfim, uma das polarizações é precisamente a questão do algoritmo, desta entidade, que ninguém sabe muito bem o que é que é, mas que é qualquer coisa que nos deixa presos a uma bolha em que só ouvimos aquilo que estamos presos ali numa bolha fictícia, onde estão os nossos amigos, as pessoas que pensam como nós, as pessoas que partilham das nossas opiniões, dos nossos ideais, e estamos muito menos expostos a ouvir coisas diferentes, opiniões diferentes, pontos de vista divergentes, etc. E, portanto, e depois como estamos ali todos muito confortáveis e encaixadinhos na nossa bolha, potenciada pelo tal algoritmo, quando chega uma opinião divergente, é tão estranha que a sensação, no fundo, a reação natural é estranhar e rejeitar à partida, sem estar aberto para... Esta é uma das outras áreas que eu também estudo, e, na verdade, muito honestamente, e é uma crítica que faço, às vezes pode não ser muito bem recebida por parte da comunidade científica, mas a verdade é que a comunidade científica também esteve isolada lá no Olimpo, dos deuses da ciência, que têm um acesso privilegiado ao conhecimento e que quase são seres superiores ao resto da plebe, que, enfim, aprendem umas coisas na escola, e a verdade é que eles estiveram tanto tempo lá fechados nesse tal Olimpo, que, de repente, agora têm muito mais dificuldade em chegar para baixo, em imiscuir-se e poder passar as mensagens de uma forma mais facilitada, que teriam tido se tivessem a humildade de descer do Olimpo há uns anos atrás. Claro, obviamente, a comunidade científica é também a comunidade académica, ou, se não, em grande parte, a comunidade académica. Eu acho que hoje em dia, a meu ver, é um erro que se está a cometer cada vez de uma forma mais intensa, é fechar-se nas quatro paredes. Eu sei que existe todo um esforço também de parte da própria comunidade académica para poder chegar à sociedade. Mas a verdade é que durante tantos anos estiveram tão isolados que muitas vezes nem sequer se percebe bem como é que isso se pode fazer. Ou melhor, não se percebe bem como é que isso se pode fazer, mas não se percebe bem as vantagens, a utilidade... Normalmente, por exemplo, um dos estudos que tenho que estar a fazer, até por causa da questão do meu doutoramento, tem a ver com a perspectiva da comunidade científica em relação à comunicação de ciência e à partilha de conhecimento com a população, com os cidadãos, com as instituições, etc. E a esmagadora maioria dos cientistas acha que tem um dever com a sociedade para partilhar aquilo que é o conhecimento e que faz parte das suas funções partilhar com o público e chegar ao público, etc. Mas também é verdade que, e eu depois também falei com o público sobre isto e com as próprias instituições, é que o público tem uma perspectiva completamente proposta, que é, não, a gente não se faz ideia quem é que eles são, onde é que eles estão, nunca cá vieram. E, portanto, há aqui qualquer coisa que é descartante. Vejo que aquilo que se tem vindo a assistir no panorama do Ensino Superior Nacional, e eu não conheço todos, mas passei por alguns, é uma progressiva adaptação. Mas a adaptação é muito lenta. Eu também, por exemplo, estava a ter uma noção, eu aprendi a trabalhar em rádio com bobines, numa altura em que já se trabalhava com MP3. Ok? E quando cheguei a uma relação e comecei a trabalhar com MP3, passado um tempo, mas muito curto, já trabalhávamos só com digital. Mas na faculdade, e tinha sido três anos antes, ainda havia bobines. Ou seja, estava muito pouco adaptada à evolução e à própria... Enfim, à mudança que estava a operar nas questões mais digitais, mais tecnológicas, etc. E eu acho que essa mudança, essa adaptação acontece, mas de uma forma muito lenta. E de uma forma muito lenta, precisamente porque a tendência, até há muito pouco tempo, era, lá está, paredes fechadas, no Olimpo do Conhecimento, estamos todos aqui, sabemos todos muito, mas, no máximo, quando havia alguma tentativa de transmitir e de comunicar ciência, a abordagem era sempre, é uma coisa que se chama abordagem top-down, portanto, era sempre do, nós sabemos, nós conhecemos, nós temos, detemos o conhecimento e, portanto, vamos transmitir o nosso conhecimento a vocês. Portanto, nunca reconhecendo que as pessoas também podiam ter conhecimento, que havia muitos outros tipos de conhecimento que não só o científico e que também são válidos o conhecimento da experiência, enfim, o saber popular, etc. que também é válido em alguns contextos, mas nunca, durante muitos anos, este foi o modelo que prevaleceu. Agora, já se tem progressivamente vindo a adotar modelos um bocadinho mais participativos, em que já chamam as pessoas, em que já tentam envolver, mas, no fundo, isto ainda é muito precário, ainda são práticas muito pouco estabilizadas, salvo honrosas exceções, claro, mas são práticas ainda um bocado facilitantes, portanto, não é uma coisa que seja estabilizada, mesmo inclusive é para o ensino. Sei lá, eu, por exemplo, quando cheguei, no ano passado, quando comecei a dar cibercultura, e cheguei e disse que a primeira coisa que era obrigatória na minha aula eram telemóveis, ficou tudo a olhar para mim como se eu estivesse a dizer uma barbaridade, porque aparentemente há professores que perpetuívem telemóveis. Para mim é essencial, eu preciso que eles vão à net, eu preciso que eles vão às redes sociais, eu preciso que eles percebam na prática naquilo que é as coisas deles próprios nas redes sociais e na internet e etc., o que estamos a falar em termos teóricos, porque se eu só lhes dou teoria e conceitos abstratos, nós chegamos lá. Portanto, é preciso dar o pulo, e obviamente, creio, certamente, imensos defeitos a quanto do centro, não é isso que estou a falar, mas de facto, há um bocadinho esta dificuldade em, no fundo, em trazer aquilo que é o conhecimento científico e o olímpico da ciência para o mundo real. e para, acontece muito com o desenvolvimento tecnológico e etc., desenvolveram-se computadores, telemóveis, ratos, etc., e impressoras e ecrãs e não sei quantos, e de facto, isto chega-nos à sociedade e foi fruto do desenvolvimento científico, mas, do ponto de vista do conhecimento, não nos chega assim tanto, de modo que há aqui um gap que é preciso e a literacia científica vem comprovar. Os últimos testes que foram feitos aos miúdos, que são testes internacionais, revelam que, enfim, que os dados não são nada animadores, quer dizer, há mais de metade dos miúdos não sabe distinguir uma fake miúdo e uma notícia. Esse modelo serviu num determinado momento. Entretanto, houve toda uma evolução social, digital, tecnológica, enfim, laboral, etc. e a escola não acompanhou. E depois temos momentos como este da pandemia em que, de repente, nos lembramos que há miúdos que não têm computador, há professores que não sabem ligar o Zoom e o Teams, há miúdos que vão à escola para comer, nem é para aprender, é para comer, há miúdos que vão à escola para tomar banho nas aulas de educação física. Portanto, lembrámos que existe todo um contexto social que afinal também influencia a escola e que é influenciado pela escola e pela educação em termos gerais. Portanto, enfim, há um caminho para poder minimizar este gap de literacia digital, de literacia científica e de conhecimento no geral. Mas é preciso que haja uma adaptação, uma adaptação social, uma adaptação educacional e, no fundo, também muito trazer a escola e o conhecimento para aquilo que são estas evoluções e estes novos ecossistemas que temos hoje em dia. Portanto, a educação não é a minha área, de facto, eu dou aulas, mas não é esta a minha área, mas, de qualquer forma, aquilo que eu olho são miúdos, por exemplo, que me chegam, eu tenho alunos com 18 anos, acabados de sair do secundário, que são altamente prós em editar um vídeo para o Reels do Instagram e que não me sabem fazer uma pesquisa no Google e que não conseguem perceber que a Wikipédia não é a única fonte de conhecimento só porque aparece como primeiro resultado. E é ótimo que eles tenham as competências para editar o vídeo no Reels, sem dúvida, está tudo bem, é ótimo que consigam desenvolver N capacidades para fazer coisas no TikTok e no YouTube e etc. Sem dúvida, e jogar, jogam imenso, são super jogadores de aquelas coisas online, não são nada de jogador, portanto, não dominem esses meios, mas eles são altamente prós nisso. Mas depois, há um conjunto de outras coisas que são online, que são digitais, tipo, escrever um e-mail, ou seja, usar o e-mail para comunicar, que é uma coisa que para nós é super natural, mas para eles não é. Tudo que não vale além dos Instagrams e dos messages, das mensagens imediatas, já é meio estranho. Enfim, há um conjunto de competências do âmbito digital que apesar deles serem os tais nativos digitais, portanto, eles já nasceram com estas coisas todas, já existia esta tecnologia toda quando eles começaram, quando eles nasceram e cresceram e tal, mas há uma série de coisas que eles não dominam, que não, que, pronto, têm algumas dificuldades e isso é também um gap e nós, em Portugal, ainda assim, o nosso não é gravíssimo, há países onde isto é gritante, mas sim, mas existe. Olha, eu faço um exercício que me parece muito engraçado com os meus alunos, que é um dos trabalhos intermédios da minha disciplina, é eles escolherem um episódio da série Black Mirror e olharem para aquilo com uma perspetiva crítica e a verdade é que daquilo que eu consigo perceber, a grande maioria que já tinha visto a série ou que eventualmente está a vê-la, se não tivesse que fazer um trabalho sobre aquilo, passava-lhes, era assim, uma coisa de consumo, pronto, como eu os obrigo a ter uma perspetiva crítica, a olhar para aquilo com a perspetiva de vamos trazer isto, transpor isto para a nossa realidade, porque aquilo que maioritariamente nos é apresentado no Black Mirror são realidades mais ou menos distópicas, algumas não tanto, outras um bocadinho mais, de facto, aquilo que eu lhes peço é que transportem aqueles cenários meio distópicos que nos são apresentados na série Black Mirror para situações que nós já vivemos com as tecnologias que temos atualmente. ou que se possam comparar ou que se possa fazer com um paralelismo ou alguma analogia, etc. E a verdade é que nós não temos essas tecnologias invasivas para aquilo que é o nosso corpo, portanto, não temos lentes XPTO e chips na cabeça e lá, lá, que às vezes aparecem por lá, mas temos outras coisas das quais não nos largamos, quer dizer, ninguém sai de casa hoje em dia para ter o telemóvel nem poder despejar o lixo. Portanto, entre isto e ter um chip não há de haver grande diferença, não é? Portanto, este é um exercício que eu faço com eles e faço precisamente para se perceber que as novas tecnologias, primeiro, as novas tecnologias não são um bicho-papão, ok? E as novas tecnologias são aquilo que nós quisermos fazer delas. E esta coisa da inteligência artificial e do machine learning, etc., eu acho que pode vir a trazer-nos muitas coisas positivas, sei lá, por exemplo, estou-me a lembrar dos impactos que isto pode ter na medicina e na possibilidade de realizar inovações do ponto de vista da medicina que, claro, hoje em dia nem sequer conseguimos imaginar e que se calhar estão muito breve, estão para muito breve, só que, como em tudo na vida, há um lado B e há um lado B se nós deixarmos que haja esse lado B. E eu, nesse aspecto, sou sempre muito otimista e sou sempre muito otimista porque acho que ainda assim, apesar de haver o tal gap de literacia e de conhecimento e apesar de haver alguma dificuldade na adaptação à evolução ou alguma lentidão nessa adaptação, a verdade é que eu acho que, no fundo, acho que ainda existem um conjunto de pessoas que são inteligentes, que têm acesso ao conhecimento e que conseguem ter uma visão crítica sobre estas questões e que podem alertar para situações que possam vir a pôr em causa, enfim, situações como aquilo que é a nossa democracia, a tal guerra que falavas há pouco tem muito mais a ver com a manutenção daquilo que são os nossos sistemas democráticos, a nossa liberdade, do que propriamente com uma questão meramente comercial. A questão comercial já está em vigor, toda a gente sabe que o algoritmo está feito para a gente consumir coisas na neta e está feito para consumirmos aquilo que gostamos e portanto só nos aparecem as coisas que gostamos e eventualmente se for possível com isso, que gastemos dinheiro online, está tudo ótimo. portanto, a questão comercial já foi, quanto a essa, não temos nada a fazer. Podemos eventualmente tentar ali enganar um bocadinho o algoritmo, mas é muito difícil e é chato e dá trabalho enganar o algoritmo e portanto mais vale, eu às vezes até olho para isto e penso, para que é que me vou estar a chatear? Eu tenho que fazer uma pesquisa quando eu posso falar contigo sobre batatas fritas e daqui um bocado o Facebook e o Google aparecem-me com anúncios do McDonald's sobre batatas fritas só porque estamos aqui a falar os dois sobre esse tema. Portanto, mais vale às vezes aproveitar as oportunidades que a tecnologia nos apresenta mas é preciso também ter esta visão crítica e eu acho que a questão do machine learning e da inteligência artificial e desta tal guerra digital que já falas e que já acontece há alguns anos esta parte é muito mais uma guerra política é muito mais uma guerra pelo controlo mais político mais financeiro e mais comercial do que enfim do que propriamente só crer em que nós compremos muitas coisas menos e aí é que está a gravidade da situação porque lá está se não temos literacia se não temos ou se temos um gap na literacia se não temos capacidade para transformar acesso à informação em conhecimento se não temos capacidade para distinguir fake news de real news se não temos uma crise no jornalismo que não nos traz aquilo que são as ou que não nos dá um tal combate às fake news e que não nos apresenta um jornalismo de qualidade isto tudo liquidificador é um vislumbre de uma sociedade muito pouco apelativa e é um vislumbre de uma sociedade que mais de pouco apelativa é uma sociedade muito facilmente controlável e muito facilmente controlável pelos tais gigantes tecnológicos pelos tais interesses políticos pelos tais interesses financeiros e comerciais e pronto e quando não somos livres ou quando temos só uma ilusão de liberdade mas que na prática não é assim tão real temos tendência a viver pior e não é assim tão real e não é assim tão real e não é assim tão real Legenda por Sônia Ruberti